Fala galera do YouTube, tudo bom? Meu nome é Silvio Bononi, professor de informática para concursos. Pessoal, hoje separei um assunto aqui decorrente de muitas provas relacionado ao tema hardware. O assunto é memórias. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de memória e para que servem essas memórias e como você identificar elas nas provas, beleza? Então dá uma olhada aqui. Tenho dois tipos de memória. Eu tenho as memórias principais ou primária, a memória principal ou primária, a gente vai falar sobre elas, e a memória auxiliar ou secundária. Então elas se dividem só nesses dois grupos, ou primária ou secundária. No caso, é principal ou auxiliar. Vem aqui. Vamos falar primeiro sobre as memórias primárias. Nas primárias a gente tem somente três memórias, que é a memória cache, a memória RAM e a memória ROM. Bom, somente essas três memórias, elas são primárias ou principais, tá? No caso, a memória cache, ela é uma memória do processador. Para que serve a memória cache? Toda vez que você executa um programa, imagine o seguinte, que se ele está com o computador ligado, abriu o Word. O Word vai demorar lá, vamos falar, quatro segundos para ele abrir e você poder usar. Você abriu o Word, olhou, fechou o Word. Quando você abriu o Word de novo, ele vai demorar menos de dois segundos para abrir. Veja que na segunda vez, ele abriu mais rápido do que na primeira. Por que isso? Porque as informações que o processador precisava para executar esse Word, ele armazenou na memória cache. Então, a memória cache armazena as principais informações na execução do programa. Então, por isso, toda vez que você executar um programa na segunda vez, uma tarefa na segunda vez, ela vai ser executada mais rápida do que na primeira. Porque essas informações estão na memória cache. Então, eu não preciso reunir essas informações novamente. Essas informações já vão estar ali. Então, por isso que esses programas que você executa, você pode fazer o teste. Eles vão abrir mais rápido na segunda vez. Beleza? A segunda memória é a memória RAM. A memória RAM é responsável por armazenar os programas em execução. Todos os programas, quando você abre esses programas, eles estão em execução armazenados dentro da memória RAM. O próprio sistema operacional também fica armazenado dentro da memória RAM. Tá bom? Então, tudo que for armazenado aqui, tudo que estiver em execução, estiver sendo utilizado, tudo que o processador estiver executando, vai ficar armazenado dentro da memória RAM. A unidade de medida que você usa normalmente para ir para a memória RAM é a unidade gigabytes. Tá? Para você poder identificar. Aqui em memória cache, é megabytes. É o mais comum de aparecer nas provas. Tá? Às vezes você vê modelos de memória RAM. Você tem a memória RAM, por exemplo, a SRAM, que é a memória estática, que é mais rápida que a memória dinâmica. Mas, às vezes, ele coloca esses nomes aqui para confundir você. Mas, é importante que você saiba que a questão está falando sobre memória RAM. Tá bom? E, por último, eu tenho a terceira memória principal aí, ou primária, que é a memória ROM. A memória ROM, ela é uma memória da própria placa-mãe e armazena informações permanentes. A diferença entre memória RAM e ROM, como eu posso dizer, são bem opostas. Por exemplo, aqui na memória RAM, ela só vai armazenar informações enquanto houver energia do computador. Enquanto o computador, ou seja, estiver ligado. Teve uma queda de energia, toda a informação da memória RAM é perdida. No caso da memória ROM, essa informação continua fixa, ela continua permanente, mesmo que você perca informação, desculpa, mesmo que você não tenha energia armazenada. Quer ver um exemplo bacana de memória ROM? Pensa numa calculadora. Pensou? Mesmo que ela não tenha pilha, você, alguns dias depois, colocar uma bateria nova nela, ela não vai continuar multiplicando, dividindo, fazendo as operações? Por quê? Porque a escrita, o código, para que ela realize as operações, estão armazenados no chip de memória ROM. Então, isso que é uma informação permanente. Mesmo sem energia, aquela informação continua gravada. Eu não altero aquela informação. Tá bom? Então, aqui, na memória RAM, como eu disse, nós temos os dados não são permanentes, na memória ROM, os dados são permanentes. Aqui, o usuário, na memória RAM, tem acesso à alteração dos dados, na memória ROM, eu não tenho essa alteração. Tranquilo? Beleza? Então, a memória ROM, normalmente, o exemplo de memória ROM aqui é mais comum, é o BIOS do computador. Tá? Beleza? A memória ROM vai ser usada no momento que você liga o computador. Tá? No momento que você liga o computador, ela vai fazer a leitura de todos os itens de hardware do seu computador. Tá? Então, nesse momento que ela vai trabalhar. Vamos falar agora sobre as memórias secundárias ou auxiliares. Pessoal, memórias secundárias ou auxiliares, são as memórias, são as unidades de armazenamento. Toda unidade de armazenamento vai ser uma memória secundária. Por exemplo, HD, CD, pendrive, o SSD, que é o Solid State Drive, e, por exemplo, o FITADAT. Então, todos esses aqui, disquete, esses caras são exemplos de unidades de armazenamento. Ou seja, são memórias secundárias. Então, primária, nós temos três, cache, RAM e ROM. Um detalhe importante, dessas três memórias primárias, a mais rápida, com maior velocidade de processamento, é a memória cache. Ok? E as memórias secundárias, que são as unidades de armazenamento. Um parênteses importante, é falar aqui, por exemplo, sobre o pendrive, que é um tipo de memória flash. Silvio, o que é memória flash? Memória flash é uma memória onde os dados podem ser alterados, porém, eu não preciso de energia para manter esses dados armazenados. Então, o pendrive é o melhor exemplo disso. Você viu que ela tem uma certa semelhança com a memória RAM. Por quê? Eu posso alterar os dados, porém, a diferença é, eu não preciso de energia para manter esses dados armazenados. O SSD também é um exemplo de memória flash, porque eu tenho informação em circuitos integrados, e eu também não preciso de energia para manter esses dados. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem rapidinho, é só para a gente falar desses pontos básicos sobre memórias. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber o aviso dos novos vídeos, viu pessoal? Deixe suas perguntas, deixe seu like aí, depois vou responder todas elas. Beleza? Gente, obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Abraço!